Música 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 porque a escola é confundir o islam ou de lutar contra a religião. Como você já viu hoje, os pais, o que eles estão mostrando. Aqui, lá na casa, nós aprendemos, lá na casa, nós aprendemos a religião. Então, eu vou dizer que nós estamos aplicando o artigo 10 da lei de orientação que diz que devemos entrar em relação aos valores culturais antes de nos ouvrir. Então, isso é o que faz a calma. Outra coisa também importante, que devemos aprender a chave, na perspectiva. É a pris anjoins dos filhos de 0 a 2 anos, 3 anos. Porque isso é uma coletiva de possibilidade. Os milha primeiros dias são de importância capital. Isso foi demonstrado por um cientista que os milha primeiros dias, que são os milha primeiros dias, que são os milha primeiros dias. Antes, nós dizemos que tudo se jogou antes de 6 anos. Mas hoje, nós dizemos que tudo se jogou antes de nos milha primeiros dias. Então, é extremamente importante que os pais, os mamães, os pais, que estão em charge de todos os filhos para os milha primeiros dias, mas também para os milha primeiros dias, mas também para os milha primeiros. Então, é isso aqui que eu quero agradecer, a agradecer todo mundo. Obrigado por que a gente seja bela. Nós estamos nos ouvintes, nos livros, nos livros. Nós vamos agradecer a todos os milha primeiros. Agradecer a todos os milha primeiros. Eu gostaria que a gente vai agradecer a todos os milha primeiros dias. Porque quando eu tenho uma espécie de riqueza, eu não quero que eu tenha gostei, mas não quero que eu tenha gostei. Mas é a todos os milha primeiros dias. Eu quero agradecer a todos os milha primeiros dias. l'équipe do presidente Elhaji Amad Ghosn não é tudo todos os meus amigos, eu falo para dizer a todos os meus amigos eu quero agradecer a todos os meus amigos e eu quero agradecer a todos os meus amigos porque nós temos todos os meus amigos que todos os meus amigos são todos os meus amigos os meus amigos, se nos amigos eu vou falar Então, nós temos que fazer isso para nós. Nós somos mortos de Belkania. Isso é muito bom. A minha ideia é que nós somos filhos de crianças. Nós somos filhos de filhos. 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 M凄uit ou foi, pela verdade. Nós somos filhos de filhos. Nós somos filhos de filhos. Eu sou uma pessoa que tem um dos que tem que fazer e que a cada um dos que tem um dos. Se alguém consegue fazer isso, para fazer um dos que tem um dos que tem um dos que tem, eu vou fazer uma organização de arma de noel. Eu sou de acordo. Quando eu falo, estou a falar sobre a qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou fazer um dia que eu vou fazer. A gente organizou tudo que eu coordonar. Because não que eu não cheguei aqui. Eu vou ser eu que estou aqui agora. Eu já vou ter que fracar o que eu sofá. Eu queria agradecer vocês porque eles são todos os que o Senhor me torne. Nos representantes, leur mãe, e eu sou o Aláj Salim Jaye eu sou o seu filho da minha mãe eu tenho que viver com a mãe e eu não posso fazer o que aconteceu quando eu fui para a minha mãe mas eu não soube mas eu os meus amigos eu não posso deixar que eu faí o meu pai eu não posso deixar a minha mãe eu não posso deixar a minha mãe eu não posso deixar a família eu não posso deixar a família A gente já tinha feito um burro, assim que eles estavam no diavando. Eles estavam no diavando, eles estavam no diavando, o representante, o comandante, eles estavam no diavando de dia, eles estavam nos cair no Kukirim. Eles estavam no diavando, o seu instante, o meu nome é Diop ou Diop Ndiaye, eu não digo Diop Ndiaye. Não, eu digo Diop Ndiaye Diop. Eu quero agradecer muito, e agradecer a todos nós e agradecer a Mme Thérèse Saïdjou. Porque quando eu me mandei o telefone, eu me mandei para Mme Derepris. Eu preciso organizar um árvore de noel em colabal em casa de Toupetite. Eu posso dizer isso mesmo. Se eu não me envolvendo, eu vou dirigir isso pessoalmente. Mas quem me representou, deixou-me sempre virar. Isso é isso. Eles viraram apenas para ver os indícios. Eu também me lembrei sobre o pastor, porque nós temos que fazer isso. Então, deixou-me sempre virar para fazer isso. Então, eles estão no centro. Eles estão no centro. Os outros o grup da Saleca Os preser demonstration do primeiro Oficial da N 사실 Os campos, todas as luitas O grupoおいしい, ou �zna pasa Oomas certamente da parte 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 da classe então nós vamos a ser mostraduada com a dente a classe da classe participação com a dente, amém, a dente, o pai e a dente e a dente, o matéonou, para nos subveniremos ao que isso é mostraduada e a dente a dente a dente, a dente a dente a dente Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nós estamos aqui, nós estamos aqui, o nosso trabalho e o nosso trabalho, a gente que nos fazemos aqui. Então, nós vamos fazer uma palavra para a diretriz da Câmara Derectriz, que nós temos aqui que nos irmãos se inscrever, que nós nos irmãos se inscrever, para que vocês nos inscreveram. Nós temos aqui o Diretor de Escolha, que é o senhor? Nós temos aqui o seu coro de ensino, nós temos os professores e ensino nos irmãos, Nós somos diretores de casa e todos os nossos filhos. Nós somos muito bons, muito bons, muito bons. Porque isso é tudo que eu não posso fazer, eu tenho que fazer minha mãe. Porque eu quero te conhecer um parce que eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer um pouco de casa. Porque eu quero te dizer que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Você conhece? Ah, melhor! É isso. Eu estou aqui! Você tem o suéguo, né? Eu não sei! Eu vou lembrar qualitativo. Eu estou ali às 14h , então eu... Eu estou aqui. Eu vou fazer o programa, por quê? Eu vou te dar essa aula. Eu não vou falar primeiro. Eu não vou falar que agora. Eu não vou falar que não é uma vida aqui. Eu vou falar agora. Eu vou falar agora. Se eu gostar muito, estio de comer! Eu quero te dizer, a falar como a Koloban. Você está a Koloban, Dakar. Eu quero te dizer, eu estou para Dakar. Koloban, Salom! Vamos lá, tu tivesse que falar comigo? É isso aí. Você vai me dizer aqui. Vou te dizer aqui. Vamos lá, aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Saloma? Vamos lá. Vamos ganhar para oarem para os nossos alunos! Não conseguem fazer isso, mas compreendidão agora! Não conseguem fazer isso. Não conseguem fazer isso só porra? Não conseguem. Pólim dos anos tempo. Eu sempre falo! 10 dias 14 horas. Eu não sei lá. Eu sempre falo na sala. Eu nem falo na cidade assim. Mas o cara voa sua本ia ela vai! Eu sempre falo na cidade. Quando morreu na cidade, eu falo na cidade. Isso é sempre! Todos os anos atrás, assim, é você não? Não, 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 não. LLC e não. Não se passe no colégio. Não se passe no colégio. Que tal a gente se vê no colégio. O que é isso? Muito bom. Eu estou feliz de vir aqui. Hoje em casa de tudo-petit. Eu tive a oportunidade de ir à casa de tudo-petit. Eu estou aqui para organizar o arbo de noel. Aqui em casa de tudo-petit. Eu estava aqui em casa. Eu gostei de fazer isso. Eu gostei de fazer isso. Esses são 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 são. Para tudo-petitemos a uma pessoa que tem um tanto para um alimento. É que os seus filhos estão se amando. Mas eu não gostei de fazer isso. Nós somos muito mais que todos eles gostaram dessa. Eles gostaram que eles gostaram de fazer isso. Noi, não quer dizer que eles gostaram de fazer isso. Os dias de novo, Hoje vamos nos direitos e os movimentos. Todos nós estamos organizando os alimento. Nós somos muito importantes para os filhos de noel para os filhos. Isso é a sido uma coisa que nós somos muito importantes. Nós somos muito importantes para os filhos e os filhos. Nós somos todos organizados aqui. Nós nos organizamos aqui. Nós somos todos os autores. Os secretos e os maires, os inspectores, os inspectores do Cazé Tout Petit ao nível regional. Os diretores do Cazé Tout Petit. e todas as autoridades religiosas, coutumnias, jeunas e feministas estavam aqui em Nadia para saber que isso era uma reflete então isso vai dar uma satisfação para o Magama.